Bom dia, chegamos aqui na Legoland. Hoje é dia de Legoland! As crianças estão muito faceiras, eles amam o Lego, 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 Lego. A gente tá chegando aqui e aí eu vou mostrar pra vocês, porque eu também não conheço a Legoland. Então, bora acompanhar! E agora, só pelo que a gente passou aqui foi lojas. Estamos esperando pra ver se chegamos na área dos brinquedos, mas é difícil. Assim que a gente se orientar aqui, eu vou mostrar pra vocês. E aí, como tinha pouca gente, a gente conseguiu duas vezes em seguida. Daí eu preciso sair e voltar. A gente já pode pegar e tirar. Daí agora é onde é que a gente vai, mas eu continuo mostrando pra vocês. Vamos pegar esse copo aqui. É o mesmo esquema do da Universal. Ali tava 3 por R$10,99 e dei mais a taxa. Deu R$1,76 cada um. A gente pegou três copos. Aí tem valor de um copo, que eu acho que é R$13,99. Dois copos, R$12,99 cada um. E daí, de três ou mais, é R$10,99 cada um. Aí a gente pegou aqui e o aparelhinho é o mesmo da Universal. Então, eu coloco a cola Freestyle. Mas você chega lá, coloca o seu copo e enche com o que você quiser. E aí Vamos sair da Montanha-Rosa do Dinofauro. É bem legal, bem tranquilo pra criança. Ela só sobe, desce, sobe e doce, mas é bem legal. Não dá pra filmar. Acho que a maioria delas, ou todas delas, não dá pra filmar. E agora a gente vai continuar aqui. A gente veio pro final do parque pra ir voltando. Daí, acho que o pessoal tá indo e aí a gente tá fazendo o inverso. A gente tá indo pro final do parque, tá voltando e tá bem tranquilo. Daí... Não sei onde é que a gente vai agora, mas aí eu rumo junto. A gente acabou de ir nesse aqui pra mostrar pra vocês agora. Muito legal. É na parte do LEGO Friends. LEGO Friends! Eu vou aqui. E é muito legal. Não tinha nada de fila, gente. Só chegou e já foi. E vai nos cavalinhos. Daí, tipo, o arco-viking vai indo de um lado pro outro. Um lado pro outro. Muito legal. A gente veio mostrar aqui no Burger Kitchen. Peguei uma soga, três e cinco. Que não dá pra usar o saco de caloquins. E peguei um chicken burger. Dez dólares total, com taxa, com taxa e com taxa. Tá muito baixo. Legal. Muito legal? Sim. Qual que é o do brinquedo favorito? Banjado. O brinquedo ou o filme? O brinquedo e o filme. É. E o que que faz no brinquedo? A gente tem que fazer assim, atirando os ilões. É, né? Muito legal, né? É. E tem cores. Amarelo, azul, rosa, vermelho. 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 Rossa. Não é? É. Tá cansado? Tô. Agora a gente tá aqui na barra de relevo. A minha mãe encontrou um bumerangue do Batman. Um suriquinho do Ninja Branco que é o Zane. Tchau. Já chegamos em casa. Já tomamos banho e ainda fomos pra piscina. O Dudu e o Enzo foram na piscina. Eu e a Fê, a gente só botou os pés de molho. Estamos prontos já pra sempre jantar. Considerações sobre Legolente. Assim, pra quem vai sem criança, não é uma boa, tipo, uma boa pedida. Não sei se você gosta de Lego também. Porque os motoristas são legais, mas não é aquela coisa radical. Então pra quem gosta de coisa radical, não vale a pena. Na hora da gente pedir a comida, tipo, a gente ficou uns 10, 15 minutos na fila esperando. O pessoal da cozinha lá do restaurante estava embananado. E daí a gente teve que ficar esperando eles desembananarem pra moça poder atender a gente e pra gente poder fazer o pedido. Tipo, era bom, não era maravilhoso, não era, ó... Tipo, da Disney é melhor. É, tipo, se você vai na Disney esperando... Se você vai na Legolente esperando que seja igual a Disney, não é. Porque é meio desorganizado lá, tipo, pra entrar. A gente ia ficar esperando uma fila pra todo mundo entrar. Tinha várias filas assim. Não sei se tava recém abrindo o parque ou o que que era, mas eu sei que deu fila. Pra pegar bebida tinha o Coca-Cola Freestyle, mas aí também tinha fila pra pegar. E aí tinha gente que abusava, tipo, tinha um cara que pegou no mesmo copo quatro sabores de bebida diferente. Daí até trocar, até apertar botão, até não sei o que, demora. E daí a gente teve que ficar esperando, esperando, esperando um bom tempo. As três vezes que a gente foi pegar bebida, a gente teve que ficar esperando um bom tempo. Não, primeira vez não teve. Acho que foi bem quando abriu o parque, a gente comprou e já pegou bebida. Mas as outras duas vezes teve que a gente ia ficar na fila esperando. A gente foi mais povo pelos pequenos mesmo. Tipo, é mais pra eles. Mas eu achei muito desorganizado e tal. Não é nada comparado com Disney. Nada, nada, nada. Nem Disney, nem Universal. Mas algumas montanhas ali que a gente foi é legal. Mas tipo, pra quem não é fã, pra quem não tem criança, não compensa aí. Porque 50 minutos eu já fiquei desolando. Daí tem que pagar o ingresso. Daí as filas dos brinquedos não, tipo, não tinha muita fila nos brinquedos. Não sei se é porque é um parque que o pessoal não procura muito. Ou se é porque, sei lá, porque... Não sei. Mas não tinha muita fila. E agora a gente vai lá jantar no Olive Garden. E aí eu vou tentar mostrar pra vocês lá o que eu vou pedir. O prato foi esse que foi de Alfredo. Vem com... Camarão bielo. E daí eu peguei uma água ali. Acho que esse aqui é de 17 e pouco. Calma. 17 e pouco e a água eu acho que foi de 3. O que você tá comendo aí? Hein? Eu sou o papai. O que você tá comendo? Brocares, massa, maconchins e batata frita. Muito bem. Apresenta. Ó, eu tô gravando já. Oi, gente! Eu tô gravando aqui o Dax. Eu tô fazendo. Tem que falar mais alto? A gente tá abrindo o Dax aqui pra ver. Fazer um bocadinho. Acabou de andar o Max. Tá ali, ó. Tá ali, é uma marca? Tá ali, ó. Tá ali, ó. Olha, tá ali, ó. A câmera também tem... A câmera woman tem que mostrar. A câmera também tem que mostrar. Quem que é esse, hein? O Dax. Do que que ele é? Do Mau. Não, Madri. Que desenho que ele é? Vem 10. Vem 10? É. E esse aí o que que é? É um bonequinho. Não, isso que tu acabou de tirar aí da casa. Uma espada? É uma espada. 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 Oi, gente. A minha filha tá abrindo aqui o Dax aqui. Porque eu não consigo, tá? Tô criando 5 anos. Tô criando o Dorvos da Luz. É uma espada. Eu não consigo, cal a porque estão inseg saminando com gente. Pode acessá- Tô é um crime.